Vamos lá para o Rio de Janeiro, Vanessa, porque o Bruno Barros vai mostrar para a gente uma exposição de fotografias, não é isso, Bruno? É isso, Murilo, um dos fotógrafos que registraram o Brasil no Segundo Império e durante os primeiros anos da República ganha uma exposição aqui no Rio de Janeiro. Eu estou falando de Marques Ferreira, está bem interessante, Rodô. Para mostrar uma extensa obra, a exposição Marques Ferreira, Território e Imagem, traz mais de 300 itens selecionados da produção do fotógrafo carioca, entre imagens e documentos. Ferreira atuou profissionalmente entre 1867 e 1922 e a retrospectiva apresenta fotografias, álbuns originais, câmeras e equipamentos. A exposição traz um panorama das diversas facetas da produção do fotógrafo, dividida em algumas partes. Na primeira estão paisagens de várias localidades, algumas raras, resgatadas de um incêndio que atingiu o ateliê de Ferreira em 1873. Ele foi fotógrafo da Marinha Imperial e ao mesmo tempo também, poucos anos depois de se estabelecer, fotógrafo da Comissão Geológica do Império. Com isso percorreu o Brasil, na região Nordeste, no Sul, no Sudeste, fazendo uma documentação durante o século XIX, fundamental para a gente poder visualizar o país e compreendê-lo naquele momento. Em seguida, o público confere o trabalho de Ferreira como fotógrafo oficial da Comissão Geológica do Império. Os dois álbuns com esses registros estão disponíveis virtualmente e em uma projeção, lembrando a lanterna mágica. A mostra também traz registros de obras públicas, como construção de ferrovias e aquedutos. Numa delas, há até o imperador Dom Pedro II visitando uma das obras. As imagens da construção da Avenida Central, atual Rio Branco, entre 1903 e 1906, está em uma outra sala. Este foi o último grande projeto fotográfico realizado por Ferreira, que resultou na publicação do álbum da Avenida Central, exibido na mostra. Outros registros são da escravidão nas fazendas de café no Vale do Paraíba e na exploração de ouro em Minas Gerais, principais atividades econômicas durante o Segundo Império. Além do trabalho de Ferreira, a exposição apresenta uma atualização das práticas da imagem. Ferreira faz essa documentação dessas fazendas a serviço, na verdade, da difusão da economia do café no exterior, mas ao mesmo tempo deixa um legado dessa condição, que é uma condição contraditória, arcaica, violenta, daquilo que marcou e marca a sociedade brasileira até hoje.